E hoje eu vim te ensinar mais um bug incrível! Olha como eu estou tirando essa foto com a minha casa-foguete! Sim, editando do lado de fora, e o melhor é que ainda dá pra postar lá na Uni com seu sticker favorito! E aí, ficou parecendo uma colmeia a minha casa? Sim, né? Mas bora começar esse tutorial! E foi o meu amigo Alex PKXD que me ensinou esse bug! Clica no celular, agora com o celular aberto, você vai clicar em câmera e no chão ao mesmo tempo, pra bugar o celular e ele ficar aberto. Pra isso, o pau de selfie tem que vir pra frente assim devagar. Pronto, deu certo! Não feche o celular e use ali por baixo pra movimentar o seu avatar. Agora dentro da sua casa, você vai clicar em editar a casa e na Uni ao mesmo tempo. Tá vendo o botão de editar ali escondidinho? E vai abrir assim tudo bugado. Isso é sinal que tá dando certo! Agora, clica na câmera da Uni. E você vai voltar pra sua casa com a edição aberta. Então vamos editar agora do lado de fora da casa. É só clicar no botão de editar do lado de fora. Você pode tirar uma foto sua transparente antes também. Agora, já do lado de fora, é só inverter a câmera duas vezes pra você aparecer. Prontinho! Fecha isso clicando nessa setinha e a sua foto vai ficar maravilhosa. Tira a sua foto, coloca o seu sticker favorito, usa a sua pose favorita e, é claro, posta lá na Uni pra deixar os seus amigos encucados com isso. Eu já tinha esgotado hoje o meu limite de fotos na Uni, mas eu aproveitei pra salvar pra postar nas minhas redes sociais também. E eu tenho certeza que essa foto vai fazer o maior sucesso. Então lembre-se de me marcar nessa foto, combinado? E se você me marcar, eu vou repostar lá no meu Instagram. E se você chegou até essa parte do vídeo, comenta aí. Eu amo bug! E não esquece de colocar a sua abelha no comentário, hein? E tem mais uma coisa que eu quero mostrar pra vocês. Quando você terminar esse bug sair, olha o que aconteceu com o pau de selfie na sua mão. Dois bugs em um! Hum, ainda não conseguiu perceber? Pera aí que eu vou te mostrar direitinho. Oiê, tá me vendo? Oiê, olha isso! Bug bom é bug assim que deixa tudo bugado, não é mesmo? E por falar em bug, tem mais uma coisinha aqui que eu quero te mostrar. Eu não canso dos bugs! E já que vocês comentaram aí, eu vou comentar aqui também, dizendo... Eu amo! Não tem a palavra bug aqui, mas tem gambiarra! Então, bora lá fora que eu quero mostrar ainda mais um bug. Vamos lá! Porque algo de errado não está certo lá fora na minha casa. Vem conferir comigo. Ei, onde foi parar o meu letreiro? Isso não era pra estar aqui, não! Esse letreiro tá maluco! Me conta agora se você já se inscreveu aqui no canal. E se você não se inscreveu, corre, porque agora é o momento certo da sua inscrição. E o tutorial pra você aprender esse bug de deixar o seu letreiro fora do lugar, eu vou colocar aqui nos cards, porque eu já ensinei. Vou colocar também na descrição desse vídeo. E se você acha que eu mereço o seu like depois de todos esses bugs, deixa o like aí no vídeo, né? E agora o meu beijo especial pra quem se inscreveu no canal e me deixou o like pra mim também. Tchau! Esse tchau com pau de selfie maluco!